E aí 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 Hello Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? Tamo aí na segunda-feira Chuvosa Domingão ontem choveu pra caramba, né? Hoje, segunda-feira Tá aí essa Esse tempinho Aqui meio que agarrou Dá pra eu passar ali no cantinho Agarrou! E aí Agarrou porque o Fiat que fechou metade da rua, né? Nem passa de lá nem passa de cá O cara ocupou duas faixas ali Ou se você deixasse eu passar aqui Eu ia passar nesse meizinho aqui, ó Eu ia atravessar o busão Uma toquinha foi ali no meio, mas chega lá na frente vai embaçar tudo mesmo Eu arrisco e vou, hein? O busão vai fechar o caminho Que ele faz a curva muito aberta Olha o busão, enfia na frente aí, fecha o caminho Trava a rua de lá pra nós, isso, busão Vai, 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 vai Vai, 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 fia Tem que abastecer a motoca pra amanhã E pega a estrada, cedo Tem que abastecer a motoca pra amanhã e pega a estrada, cedo Aí o pessoal para em Fila Dupla É uma beleza esse trânsito da cidade Um avan em cima da faixa de pedestre Aí doidão O doidão fica ali na faixa ali, não atravessa e não deixa o carro passar Vamos cortar Pode ir Passar por aqui que é menos trânsito, né mano? Faz sete me agarrar, não é aquele asfalto lá do jeito que tá Olha, olha, olha Tô falando, tô falando, tô falando Esses motoristas Vou nem perder tempo de xingar a buzinar Ah, claro, então tá Aqui não vai ter que furar a fila aqui porque Se não aí fica ali Fica agarrado lá atrás, você viu, né? Altos colos, onde a gente passar as altos colos não vão ficar agarrados aqui Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Acelera esse carro aí Acelera esse carro aí Tartaruga Ficou essa fila aqui, senão a gente... Ah, eu tenho que ir, deixa eu ver, onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir aqui, mano. Você vai fechar o cruzamento aí, filho? Eu tenho que ir aqui que eu vou ter que passar no pontilhão, abastecer o motoque e comprar... Comprar pão Onix, fechou o corredor de lá, né, Onix? É Onixera. Ó, o outro aqui também, fechou o corredor. O pessoal deve ser motoqueiro, vai querer passar no corredor, só pode. Vem que fecha o corredor, como se ele saísse pro canto, ele dava pra passar dois carros na gigantinha ali. Nossa, se aqui já tá agarrado assim, imagina ali o pontilhão, hein? Será que vai ter muvuca pra não passar no pontilhão? Aguarde cena dos próximos capítulos. Segue o vídeo aí que vocês vão ver. Vamos ver aqui. Achei que ia ter fila aqui pra entrar, mas é só o cara desirando da bike. Ixi, aí ó. Outra fila, outra muvuca. Vamos tentar for essa fila aqui também, mano. Abriu lá, mano. Pior que abriu lá, vai abrir aqui, ó. Pra quem vende lá pra cá. Ó lá. Abro o sinal aqui, mas abro também quem vende lá pra cá. E não dá pra seguir a moto aqui pela contramão aqui, ó. Aí agarrou o nóis. Ali vai fechar já já, porque lá fecha o pedaço. Ó, já fechou. Já fechou. Vamos ver agora se a gente consegue furar a fila aqui. Já tem um pejôzinho pra vir ali ainda. Tinha que ser um pejôzinho. Vamos lá que eu acho que agora vai. Ó, ainda sobrou uma vagona pra nós aqui que deixaram. Que beleza, que beleza. Só que agora eu já sabe, né? Vamos pegar um trânsitozinho. Ali na pontilhão com certeza. Acho que o próximo agora é nóis, hein? Eu acho. Só acho. É nóis mesmo. Que beleza! Olha lá do táxi. Fiz o frear pra passar nisso aqui. Tá doido. Agora vamos descer aqui. Vamos ver como que tá. Ih, já deu pra ver ali. Já tá agarrado aqui, ó. Esse aqui já tá desse jeito. Mas já dá pra frente. Ixi, o caminhão vai fechar a passagem do carro ali. Não, o que o carro tá tentando fazer aqui? É, quer passar pra lá. Vai, vai do táxi. É nóis, filho. Ô, seu moleza. Tem duas faixas ali. O pessoal tá ocupando uma só. Duas faixas. Ele precisa de filão. Duas faixas. O pessoal enfia dupla aqui, ocupando uma só. Pronto. Aí nós pegamos o corredorzinho aqui. Pronto aí. Passamos no primeiro perrenguinho. Agora vamos ver se tem perrengue aqui pra baixo. Ih, já viu? Agora aqui tem perrengue grande, mano. Eu vou abastecer nesse posto aqui, mas nem vou. Olha aí. Vou fechar o corredor aqui, olha. O que é que vocês fecham o corredor assim, gente? Vai aqui. Pronto. Agora aqui pra frente é de Bob's. É só ter o semáforo depois. Aqui ó. Viu? Aqui é de boassa. Todo mundo quer ir pra lá. A maioria vai pra lá, então aqui fica de boassa. Eu não posso esquecer. Já esquecendo, passando o posto, mano. Aqui ó. Normalmente eu ia... Normalmente eu ia passar no... Naquele de trás ali, o BH. Um buracão bem aqui na frente. Agora é nóis. Abriu pra nóis. Tá gostando. Ó. 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 Parar ali pra abastecer. Completar o tanque Zora, que ele tá quase na reserva. Aí nós já vamos uma manhã pra estrada com o tanque cheio. Só falta o posto também, tá cheio. Tá com fila no posto. Só é só o que faltava lá. Vamos ver. Ah não. Dá pra cima. Ah lá, em cima. Achei. Achei uma vaga aqui, ó. Acho que vou parar por aqui. Valeu? Fui. É, aqui. Vou parar o vídeo. Mais fácil. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto